Olá a todos, nós estamos aqui recebendo vocês para essa disciplina de trabalho de graduação 2, que é a disciplina que vai, de alguma forma, congregar e relacionar todo o aprendizado que vocês tiveram durante o curso. Assim como o trabalho de graduação 1, nós vamos adotar a mesma estrutura e a mesma metodologia e vamos contar também com a parceria dos professores orientadores em cada polo. Em alguns polos houve uma mudança de professores orientadores que tiveram que sair por motivos dos outros, como ingresso em doutorado, problemas com relação de trabalho, mas dos 12, 10 permanecem. Então vocês vão reencontrar aqueles professores orientadores que vocês tiveram no semestre passado. Bem, só para ficar um pouco mais claro como que vai ser o andamento dessa disciplina, nós vamos ter uma web a cada mês, então vai ser uma possibilidade de que as dúvidas possam ser sanadas também no ato, num ponto de encontro meu e dos professores orientadores com vocês. Nós temos previsto, não dessa disciplina, mas do curso, um encontro presencial aqui na UFIS em abril e nós temos, enquanto estrutura do trabalho e entre os objetivos, a entrega do trabalho de graduação de vocês em três etapas, que a gente está chamando de relatório 1, relatório 2 e relatório 3. Então vão ser três oportunidades de entrega e de retorno com os professores orientadores antes da defesa final que deverá ocorrer entre o mês de junho e o mês de julho. Então a cronograma, todas essas etapas estão já na disciplina no AVA, para vocês consultarem, para vocês nos fóruns, se não entenderam qualquer coisa, entrar em contato conosco. Então desejo a todos um bom semestre, que as interações e os compartilhamentos continuem e que nós estamos aqui prontos a ajudá-los com as dúvidas que vocês tiverem no decorrer desse período. Então um bom trabalho a todos. Então um bom trabalho a todos.